Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes femininos com 6 letras que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Alicia Lorena Soraya Rosana Suelen Esté Safira Sheila Perua Roseli Uini Ramona Shayani Hayani Vanusa Ursula Bianca Samili Sofia Nathalie Ravena Pamela Fátima Sandra Rosane Nayane Dayane Márcia Márcia Jurema Eliana Eliana Luise Melina Renata Nazaré Talita Laianne 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 Eliana Betina Betina Denise 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 Nicole Nicole Jemima Ingrid Kefra 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 Eloise Hilary Zipora Mayara Emily Cristal Erika Erika Filipa Filipa Susana Nadine Najila Gleice Cláudia Cláudia Gorete Selena Cícera Grace Ariane Dalila Alexia Eunice Noemia Jasmine Gisela Silene Evelyn Judite Samara Oriana Odete Brenda Harumi Alana Sayumi Raquel Melanie Brianna Tamara Taylo Andrea Dakota Serena Hannah Ariela Vivian Gloria Noelia Noelia Carmen Ivete Ivete Camila Úrsula Helena Raissa Raissa Yasmin Kézia Amalia Lilian Marisa Karina Pietra Ellen Karina Karina Paloma Bianca Silvia Selina Mônica Aurora Débora Flávia Camila 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 Verena Milena Milena Jamile Olivia Olivia Marise Milene Isabel Estela Cintia Cintia Sintia Mirella Emilia Sibeli Agatha Miriam Angela Julia O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E até o próximo vídeo. Tchau!